Oi, aqui é a doutora Cristina Guiá com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu vim hoje falar sobre uma outra característica muito comum no transtorno do espectro autista, a rigidez de rotinas. O autista pode ter essa característica onde ele encontra uma forma de fazer as coisas e que não podem ser mudadas, como o caminho de casa para a escola. Você faz sempre o mesmo caminho e quando, por algum motivo, uma obra, um passar no canto antes de ir para a escola, você muda esse roteiro, a criança se desorganiza, chora e entra no escândalo apenas pela mudança do caminho para a escola. Acontece também quando você tem alguma coisa que você faz de rotina, tipo ir para a casa da avó aos domingos para o almoço. É uma rotina, sempre vai aos domingos para a casa da avó para o almoço e, por acaso, esse domingo tem um programa diferente, um aniversário para de uma outra pessoa, numa outra casa. E essa criança dá escândalo, que na cabeça dela é domingo, precisa ir almoçar na casa da avó. Então, essa rigidez de rotina é uma característica que pode estar presente dentro do autismo e que ela se torna muito complicada no dia a dia das famílias. Como orientação, a gente fala, eu falo para vocês, tentem evitar uma rotina. Tente evitar rotinas tipo, todos os dias compra pipoca na saída da escola. Porque se virar uma rotina e um dia estiver chovendo, ou por qualquer motivo o pipoqueiro não estiver na porta da escola, essa criança vai sofrer uma desorganização que se traduz como um escândalo, uma birra exacerbada, porque ela precisa dar a pipoca na saída da escola. Então, evitem realizar esse tipo de rotina para evitar a desorganização. Não compre a pipoca todos os dias, não compre sempre. Evitem esse tipo de rotina, sempre a mesma coisa, no mesmo horário, no mesmo caminho, para evitar passar por desajustes emocionais, sensoriais da criança. Porque eles vão ter essa rotina como sendo fixa e que precisa ser cumprida. E ela não compreende que hoje está chovendo, eu não sei porque o pipoqueiro não veio, hoje eu tenho que passar na lavanderia antes da escola, hoje a gente vai passar no banco antes de ir para a escola. Esses argumentos que seriam facilmente compreendidos pelas crianças consideradas neurotípicas, no transtorno do espectro autista, não são bem compreendidos. A desorganização que eles apresentam não permite que eles compreendam esses argumentos que nós tentamos explicar o motivo na mudança daquele caminho ou daquela prática. Então, tentem evitar esse tipo de rotina que você faz sem querer, sem pensar, achando que não terá nenhuma consequência e que não vai te causar nenhum prejuízo. Pode ser uma grande dor de cabeça no dia a dia, esse tipo de rigidez de rotina. Então, evitem essas compras específicas sempre na saída da escola ou sempre que o pai chegar em casa, dar uma volta no quarteirão. Porque vai ter um dia que está chovendo, vai ter um dia que ele não está se sentindo bem, vai ter um dia que tem alguma coisa que vai impedir. Então, não deveria ser todos os dias. Então, não deve ser todos os dias para não criar rotina e não propiciar episódios de desorganização tão grande, que são de difíceis formas de conter. A criança demora muito no choro, no desespero e ela está em sofrimento. Ela sofre. Não é só você que está sofrendo ao ver aquele escândalo. Ela também está sofrendo. Então, a gente tenta evitar esse tipo de episódios. Então, evitem as rotinas desnecessárias. Fica a dica. Se gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Um beijo.